Olá meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou a Liza Galantini e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas últimas comprinhas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e atire também o sininho de notificação e aproveita para me seguir lá no Instagram. Vai ser um vídeo bem rapidinho, só um minutinho. Vai ser um vídeo bem rapidinho porque eu não fiz tantas compras assim, eu prometi que eu não ia gastar tanto e realmente segurei a mão, mas fiz uma comprinha aqui e outra ali e eu não podia deixar de mostrar para vocês. Então vamos começar por o que está aqui, né, no meu look. Comprei essa corrente linda de um Instagram que eu vou deixar linkado, chama Gabi... Acho que chama Gabi Story. Eu comprei duas correntes, eu estou amando essa pegada de usar corrente. Eu acho que compõe muito bem o look, deixei elegante. Também comprei essa blusa aqui de seda estampada, maravilhosa. Vou ficar um pouquinho em pé para vocês verem a estampa. Eu comprei no Brechon Line, o New Black Brechon. Eu estava na dúvida porque eu achei que eu já tinha mostrado essa blusinha, mas eu não mostrei. Eu já fiz um look do dia no meu Instagram com essa blusinha, então por isso que eu me confundi. Mas é de seda, é preta, estampada, é super linda. Tem essa manguinha aqui, que eu não sei como que se chama, mas assim, eu visto ela e eu me sinto poderosíssima. Outra comprinha foi que o carregador do meu telefone, meu telefone eu tenho 3, de 3 a 4 meses de uso. E o carregador do meu telefone já não estragou? O cabo? Eu fiquei muito, 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 muito possessa. Liguei para essa lojinha aqui, a loja do Sapo, que é uma loja que tem aqui em Belo Horizonte. Eles são especializados em iPhone, tem tudo, liguei. Numa sexta-feira à noite desesperada, eu estava com menos de 20% de bateria e eles mandaram o carregador no sábado de manhã. Então, eu super indico essa loja. Eles são mão na roda, eles entregam para toda Belo Horizonte e região metropolitana. E eu vou mostrar o que eu comprei. Eu comprei, né, o cabo. Eu comprei o carregador para o meu iPhone, então eu tive que comprar o cabo, o SBC e essa tomadinha aqui. O SBC é porque a Apple é tão bacaninha que ela só complica a nossa vida nos telefones. Olha para você ver, não é o USB normal, a entradinha é menor. Então, eu não tinha nenhum carregador que carregava o meu telefone. Foi realmente um momento de desespero. Aproveitei que eu só estava solicitando um itemzinho da loja do Sapo e comprei uma case nova para o meu telefone. Comprei essa silicone case aqui, né, que eu só gosto de usar esse tipo de capinha. Ela é num tonzinho lilás, não sei se na câmera está pegando. Na câmera parece que é um pouquinho mais claro. Mas é um lilás lindo. Eu gosto de mudar assim de vez em quando, trocar a capinha como se fosse a roupa do celular. E essas compras que eu estou mostrando para vocês não estão em ordem cronológica. Eu estou pegando aqui, coloquei numa sacolinha. Então, o que está vindo na minha mão. Eu comprei isso daqui, não sei se vocês conhecem, mas é uma luva dessa marca Skelte. Para quem não conhece, a Skelte é uma marca de autobroseador. Eu até tenho o autobroseador e o iluminador corporal. E eu, às vezes, uso só para dar aquele tchanzinho. Justamente até porque, né, nessa quarentena eu não estou conseguindo pegar tanto sol. Então, eu preciso utilizar o nosso trucão para não ficar branco igual palmito. Então, essa luva, ela é de tecidinho. Você enfia assim, está até sujinho, está vendo? É porque se você aplica o autobroseador diretamente na mão, amiga, você vai amanchar, tá? Pode ter certeza. Então, você aplica e espalha por todo o seu corpo. Se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo específico sobre o autobroseador da Skelte. Mostrando antes e depois. Eu já vi que tem vários vídeos aqui no YouTube sobre. Assisti vários antes de comprar o autobroseador. E eu amo, gente. É bem a Drag Queen. E essa Skelte, salvo engano, é o autobroseador que a Sabrina Sato usa. Então, sabe aquelas pernas com aquela cor bronzeada que a Sabrina sempre está? É dessa marca aqui. A minha próxima compra, inclusive, eu já estou até usando na maquiagem. Eu estou com essa maquiagem com esse tom furta-cor na pálpebra, que eu estou assim, apaixonada. E ela veio dessa palhetinha aqui da Mariana Saad, que é a Twelve Shades. Eu vou abrir aqui para vocês verem. E eu comprei na Amazon, paguei R$79, eu acho que eu paguei um preço ok. E ela vem em 12 cores maravilhosas. São 5 cores opacas e 7 cintilantes. Gente, vem com espelho. Olha que incrível. E essas são as cores. Tem cores bem clássicas, como o marrom, tem o vermelhinho, mas tem cores shine, brilhantes, maravilhosas. Eu ainda não testei todas as cores. Mas, por essa maquiagem que eu fiz, vou dar até um zoom aqui para vocês verem. Assim, eu achei muito bonita a tonalidade. Sabe? Achei diferente, achei as cores muito modernas, versáteis. E acredito que eu vou usar muito, muito, muito essa palheta. E eu sou suspeita porque eu amo produtos de maquiagem. É o tipo de compra preferido. E um ponto positivo nessa palheta é que ela não esfarela. Geralmente, esses produtos de blogueiras têm costume de esfarelar bastante. Mas esse produto aqui, eu fiquei, assim, absolutamente satisfeita e impressionada. Como que ele fixa na pálpebra, como que ele não esfarela. E como que ele é fácil de trabalhar, de esfumar. Então, se você está em dúvida, pode comprar essa palheta. Porque, por essa pequena maquiagem que eu já fiz, eu já pude perceber que é de altíssima qualidade. Vou testar as demais cores e volto aqui para contar para vocês. Talvez eu faça até um vídeo de resenha. Se você tem interesse, comenta aqui embaixo. Faz até um vídeo de resenha sobre a palheta porque, realmente, amei. Já estamos chegando ao fim do vídeo porque, como eu disse para vocês, não comprei tantas coisas. Comprei, realmente, uma coisinha aqui e outra ali que eu estava querendo. Mas, eu realmente estou segurando mais a mão porque, no início da quarentena, meus amores... Foi tenso. Então, eu vou mostrar os dois últimos itens de maquiagem que eu comprei para vocês. Então, eu comprei esse iluminador de gel da Bruna Tavares, na cor Honey. Eu vou abrir aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele é dourado, tá vendo? Vou passar um pouquinho aqui na mão. Não vai dar para perceber, mas eu gosto de usar ele antes de aplicar a base, justamente para dar um viço. E para dar esse gol que eu... Cachorros. Porque, tirando selfie, quantas cachorras não param de latir, né, gente? Blogueira da vida real é assim. O último item de maquiagem que eu comprei foi esse BT Velvet da Bruna Tavares. Acho que, no meu vídeo de comprinhas da quarentena, eu até mencionei que eu estava louca com essa cor, que é esse verde, um verde militar. A Bruna chama ele de khaki e é lindo. No meu vídeo de maqui e fala sobre decepções amorosas, eu até usei esse produto. Preciso aprender a usar porque eu não soube esfumar muito bem, mas a cor... Vou fazer um swatch aqui, bem marotinho. É incrível. É um verde. Tão bonito. É um verde, realmente um verde militar. Uma cor, né, que eu não preciso nem dizer que está super em alta. E... Bruna Tavares, eu não preciso nem mencionar a extrema qualidade que os produtos dela têm. Então, também vou preparar mais maquiagens, vou me adaptar ao produto e venho para trazer para vocês depois uma maquiagem com esse BT Velvet. Chegamos aos últimos produtos das minhas comprinhas. Como eu disse, não são tantos produtos. Eu tirei as minhas fibras de vidro, eu estou querendo deixar as minhas unhas naturais, até porque a gente não sabe quanto tempo que vai durar essa situação louca que a gente está vivendo. Então, eu mesma quero fazer as minhas unhas e eu quero ter um cuidado com as minhas unhas. As minhas unhas sempre foram fracas e agora eu estou realmente empenhada em transformá-las em unhas fortes. Então, eu assisti um vídeo, também vou deixar linkado aqui, de uma youtuber bela horizontina chamada Belinha Oliver, onde ela ensina como que ela faz as unhas dela. O vídeo é incrível e ela dá uma diquinha que é desse óleozinho aqui de fortalecimento das unhas da Granado. Eu vou tirar da caixinha para vocês verem. E eu achei que o produto era maior, ele é bem pequenininho. Mas, o modo de usar como é que é? Você faz as suas cutículas ou então não faz a cutícula, empurra a cutícula. Depois você pinga uma gotinha em cada unha, massageia, espera uns minutinhos e faz a unha. Ou então você pode aplicar e dormir com esse produto. Estou muito ansiosa porque eu já usei alguns produtos da Granado, eu sei a extrema qualidade que eles têm. Então, eu vou começar, né, obviamente que eu vou prestar atenção na minha alimentação, vou tentar beber mais água, vou tentar melhorar de dentro para fora. Mas eu vou começar a usar esses produtinhos para fortalecimento das unhas. E quem sabe eu não trago conteúdo aqui sobre unhas, sobre crescimento, desenvolvimento e fortalecimento. Talvez, vou ver se vai dar certo. E por fim, eu comprei duas espátulas, que são essas espátulazinhas aqui. Comprei duas dessas. Ainda nem abri, mas dá para perceber, é espátula normal justamente para eu fazer a minha unha. Né, porque agora eu quero começar, eu vou passar cremezinho para a cutícula. Eu não vou tirar a cutícula, eu vou apenas arredar, porque eu já ouvi falar que se você manter as suas cutículas, as suas unhas ficam mais fortes justamente porque as cutículas, elas protegem as unhas. Então, estou aí nos testes de fortalecer as unhas. Meus amores, esse foi o vídeo de comprinhas. Eu disse que não foram muitas coisas. Graças a Deus, o meu cartão de crédito e o meu salário agradecem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos trocar figurinha aqui nos comentários. Então, deixa seu like. Me fala se você conhece os produtos que eu indiquei. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau! Tchau!